Bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém! Aleluia! Vamos cantar e você vai se entregar o que forro, mas está no seu lado. Amém! 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 Poder ir para o Senhor e poder nos entrar em uma casa Poder ir para o Senhor e poder nos entrar em uma casa O Senhor e poder nos entrar em uma casa $1,2 em si, por bilhar e poder nos entrar em uma casa Amém. Meu Deus, maravilha de Deus A igreja, então me aceito Aleluia, esse espírito de adoração A Deus nesta noite